Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal IslamTube. Já quero apresentar para vocês o nosso novo estilo de vídeo, eu espero que você goste. Se você gostou, deixe aqui nos comentários, tá? Eu quero saber de vocês. Bom pessoal, nesse vídeo eu venho mostrar para vocês mais um meio aí, é 100% funcional para você economizar bateria aí no seu celular, tá? Fazendo todas essas configurações que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo, com certeza a sua bateria vai durar muito mais tempo. Bom, mas antes de mostrar para vocês, eu já peço que você já deixe seu gostei, o seu like aqui abaixo do vídeo, tá? Ajuda muito. E se você é novo aqui no nosso canal, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e estar ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, já quero aqui, meu celular já está aqui na tela, como você pode ver, e eu vou estar abrindo aqui, gente, as minhas configurações, tá? E olha só, aqui nas configurações, você vai até rede internet. Aqui com o Wi-Fi desligado, assim como você está vendo aqui na tela, você vai dar um clique aqui em cima do nome Wi-Fi, tá? E olha só aqui o que aparece, configurações de verificação. Você dá um clique aí, e aqui, ó, você vai encontrar, gente, duas funções aqui. A minha estava desabilitada, mas ela vem habilitada aí no seu smartphone. Você vai ver, né? Se você nunca entrou aqui nessa função, ela vai estar habilitada. O que você vai fazer aí? Você vai desabilitar essas duas funções aí que já vêm ativadas de fábrica. Cara, com essas funções aqui ativadas, elas consomem muita bateria aí do seu smartphone. Olha só o que essa primeira função faz aí no seu smartphone. Melhore a localização, permitindo que apps e serviços de sistema detectem redes Wi-Fi a qualquer momento. Então, o que essa função aqui faz aí no seu dispositivo? Ela fica pesquisando a todo momento redes Wi-Fi disponíveis, né? Apps e serviços aí ficam rodando em segundo plano mesmo, você estando com o aplicativo fechado. Então, isso consome muita bateria aí no seu smartphone. Essa segunda opção é a mesma coisa, tá? Ela fica procurando aí redes Bluetooth disponíveis, né? Ali naquela localização. Então, isso consome, né, gente, essas duas funções aí que vêm já de fábrica ativadas. Olha só eu ficando rouco. Ela já vem ativas, né? E consomem muita bateria, como eu já havia falado. Bom, se essa função aqui, gente, ó, essa de baixo, verificação de Bluetooth, não estiver aqui nesse menu, você clica aí na tecla voltar do seu celular e aqui você vai encontrar, tá? Aqui nessa parte, ó, na parte inicial, você vai encontrar ela aqui. Dispositivos conectados. E aqui você já tem a opção de Bluetooth, é, você vai ter essa função aqui abaixo pra você habilitar ou desabilitar aí no seu smartphone. Deixa eu só habilitar aqui pra me mostrar pra vocês como vai instalar, tá? Então, eu vou clicar aqui novamente, vou ativar. E olha só, voltando lá. Na tela inicial, olha só como vai estar aqui, ó, o Bluetooth. Você clica aí no Bluetooth e aqui vai aparecer a mesma opção lá. Configurações de verificação, você clica e pode desabilitar aqui também, tá? Pode ser que na hora que você volte aqui, ó, pode ser não. Vai acontecer que você não vai encontrar mais essas funções, se caso você queira habilitar novamente. O que é que você faz aí? Você vai voltar aqui na tela inicial das suas configurações e vai até segurança e local. Aqui você vai procurar a opção de localização, tá? Você dá um clique aí e vai até verificação. Aqui você vai encontrar também essas duas funções aí. Mas não ativem, tá? Você primeiro desativa e testa aí no seu dispositivo que com certeza você vai notar sim uma grande diferença aí na duração da sua bateria. Então a dica foi essa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um novo estilo de vídeo que eu estou tentando trazer aqui para o canal, tá? E eu estou achando legal. Espero também que você esteja gostando. Bom, se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Taca o dedo aqui no like, ajuda muito. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se você é novo aqui no nosso canal, é claro, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e estar ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, eu vou deixar, gente, olha só esse papel de parede aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho